Menor VS, vou contar um pouco da minha entrevista, tá ligado pai? E aí meu parceiro, olha aqui a parada no seguinte, tá ligado? Ladrento mano, o bagulho é sufoco, tá ligado? Os caras falam que ladrento mano, lá cadeia o bagulho é sufoco, os caras ficam revoltados mano E fiquei sabendo que você virou MC depois que você saiu de lá de dentro, conta essa história pra nós Não cuzão, graças a Deus, comecei a escrever rima lá dentro da cadeia lá cuzão Essa música eu escrevi, coloco pra minha avó cuzão Vou botar algo no Sofri Beja, porque na revolta cuzão Finalmente eu coloco pra vocês, escrevi as letras cuzão, vou tocar essas letras na mídia Manda um pedaço dessa música aí pra nós MC Menor VS Eu escrevi no papel pra você ver a parada, tá ligado cuzão? Fui várias batalhas pra mim poder chegar Mas nunca perdi minha esperança, eu sei que minha vida um dia ia mudar Essa letra eu escrevi com caneta e papel Mas pra minha avó eu vou dar uma mansão Hoje a geladeira tá lotada Antes nós era pobre e não tinha nada Graças a Deus o mundo não girou Olha como que o mandrake tá Com muita grana pra gastar Essa letra eu escrevi com caneta e papel Eu sei que minha vida vai mudar Eu nunca posso deixar de sonhar Deus abençoou O moleque da favela já venceu na quebrada Já logo virou cantor Cantando no talento raro Em busca de um troco Porque eu levo nas antigas Já passei, mostro fogo Agora quero ajudar a deinha Em busca de uns troco Pega a visão aí, tá ligado? E aí meu parceiro? Caralho, mano, isso é maldade? Você vai estar no palco, pode pagar Deus vai te abençoar Você tá ligado, mano? Eu nunca perdoei a fé em Deus, tá ligado, mano? Sempre pontei a fé em Deus que um dia não ia chegar lá, tá ligado? Os mancanos que você entrou lá direto, mano? Os manos já tentou te agredir lá, tá ligado? Os funcionários, os caras, mano? Não, os funcionários mesmo, tá ligado? Eu não pedi licença, eu logo entrei assim na tadeira Cada chapão que você faz, você tem que pedir licença pros funcionários, tá ligado, pai? Eu baguí, não pedi licença na hora, na parada Os caras logo vem me esculachando, batendo em mim, dando tapa em mim, cuzão Mas o baguí também não achei da hora, não Deu vontade de agredir os caras, tá ligado? Mas o baguí eu falei, não, deixa abaixo, tá ligado, cuzão? Baguí, eu vou tirar minha cota e eu saí daquele lugar Graças a Deus, tô aqui, ó Escrevi uma letra, tá ligado? Eu creio que Deus me abençoa um dia e ainda vai chegar lá, parceiro O que você pensa do seu futuro? Dar uma casa pra sua velhinha, pra sua coroa, ajudar a população? É, o que eu penso do meu futuro é ajudar a minha família, ajudar a minha família, ajudar a minha avó Ajudar meus irmãos, tá ligado? Pato reto mesmo E logo eu quero comprar logo um caminhão, tá ligado? Colocar logo um monte de cesta básica e ajudar a comunidade, cuzão Meu sonho é esse daí, tá ligado? Ajudar todo mundo aí na vila, aí, ó É as vilas inteiras, todos os bairros aí, tá ligado, cuzão? Baguí, não vai repetir